Pedra Branca Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol Oriental de Aruanda é Branca no Sol Índio Caboclo da Pedra Branca A seguir das tempos dessas bandas A credor de todos os caminhos Do céu e da terra de Jucapirama A credor de todos os caminhos Do céu e da terra de Jucapirama Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol O Sol Oriental de Aruanda é Branca no Sol Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol O Sol Oriental de Aruanda é Branca no Sol Índio Caboclo da Pedra Branca A seguir das tempos dessas bandas Curador de todas as mazelas Das aldeias das aldeias de Pidorama Curador de todas as mazelas Das aldeias de Pidorama Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol O Sol Oriental de Aruanda é Branca no Sol Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol O Sol Oriental de Aruanda é Branca no Sol Índio Caboclo da Pedra Branca A seguir das tempos dessas bandas A credor de todos os caminhos Do céu e da terra de Jucapirama A credor de todos os caminhos Do céu e da terra de Jucapirama Pedra Branca no Sol Editor de Arunda é Branca no Sol Pedra Branca no Sol Pedra Branca no Sol Editor de Aruanda é Branca no Sol Top-O-O-O-O-O-O-O Oque Caboclo? Oque Pan? Oque Pan? E aí